Meio dia 11 minutos na capital amazonense tem outro destaque de polícia para você que está aí acompanhando o programa agora o programa da comunidade dessa vez três pessoas acabaram presas por falsificação de dinheiro foi um trabalho da polícia durante a abordagem de um veículo nós vamos acompanhar como foi essa prisão Jorge Miguel Valente de Albuquerque Valdique Ferreira Vidal e Hélder Mota Miranda foram presos depois que a polícia fez uma abordagem ao carro em que eles estavam na Avenida André Araújo no Aleixo no veículo os policiais encontraram mil reais em notas falsas de 100 os homens ainda levaram a polícia até uma casa no Ouro Verde Zona Leste onde as notas eram falsificadas no local foram encontradas impressoras e uma grande quantidade de documentos falsos O material e os três homens foram encaminhados para a sede da Polícia Federal no Dom Pedro Zona Centro-Oeste da capital Só para você ter ideia entre os documentos encontrados estavam carteiras nacionais de habilitação documentos de veículos tudo isso forjado tudo isso falsificado chegamos a meio dia e 12 minutos a grande quantidade também de dinheiro assustou a polícia que acabou observando né dentro desse trio uma certa frieza frieza inclusive para dizer qual era a nota né diretor eles eram gaiatos diretor o senhor tem aquário em casa aquáriozinho tem garopa no seu aquário pois desse trio aqui só tinha garopa meio dia e 13 solta aí o que eles disseram você tá vendo só vai fazer nota de 50 pra quê a gente só faz nota de 100 a gente só faz garoto Opa o resultado é que eles acabaram presos imaginavam que esse esquema ia funcionar que eles iam distribuir na nossa capital notas falsas de 100 reais né só que essas notas não só olha só preste bem atenção o nosso dinheiro hoje o real é um dos dinheiros mais seguros no que diz respeito ao esquema de segurança antifalsificação do mundo se não estou enganado é a quinta moeda mais segura do mundo que possui dispositivos de segurança muito fáceis de serem observados por você é claro que está em casa principalmente tem que tomar cuidado com a falsificação de notas de 100 reais eles faziam uma falsificação grosseira foram presos em flagrante ali no alês durante uma abordagem policial dentro do carro deles estavam pelo menos mil reais em notas falsas de 100 e foram levados até essa casa onde foi descoberto o esquema agora eles estão na sede da polícia federal onde vão ter que prestar muitos esclarecimentos e dizer quanto dessas notas foram aí distribuídas no mercado para que a polícia faça o trabalho de retirada desse dinheiro falso meio dia 14 minutos foi destaque de polícia os três estão devidamente presos a gente vai mudar de assunto quando chegamos a meio dia é 15 marcia lasmar relógio está virando e o programa agora também né está virando amara eu tenho aquela dica especial para você que está acompanhando a gente que sempre assiste o programa da comunidade sua e fazer um curso de graduação melhorar de vida e ter uma profissão de nível superior e claro ganhar mais dinheiro com o seu trabalho pois é pois saiba que agora você pode realizar esse sonho com a unip na unip você faz a sua graduação a partir de dois anos num grupo educacional presente em diversas cidades do brasil e sabe o que que é melhor o melhor de tudo é que as mensalidades são são cabem direitinho no seu bolso super baratinho 139 reais essa é a sua chance em aqui você pode não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da unip pelo site www.aquivocepode.com.br e o melhor de tudo as inscrições são gratuitas na unip você conta com profissionais qualificados e a melhor relação custo benefício do mercado com mensalidades a partir de 139 reais ligue agora mesmo para 0800 725 0045 tire todas as suas dúvidas transforme seu sonho em realidade aqui você pode faça unip olha só quem está aqui do meu lado você que está acompanhando aqui a gente olha só aqui ó é o eduardo dornelas que vai estar hoje na casa de show vaca louca que é o antigo local onde era ali depois do onde era o outro louco né eduardo que vai ter lá e tudo bem gente bom dia vai ter muita música boa a casa está maravilhosa um ambiente maravilhoso climatizado muita música sertaneja depois tu me conta mais toca aí um pouco eu quero ouvir a música que vai ser tocada hoje lá na casa de show vaca louca assumir logo o que me quer vencer minha mulher você nasceu pra mim e para mim e para mim e